O que é isso? Eu finge que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Eu finge que eu não tô falando com você Agora eu quero ir Pra me reconhecer de volta Pra me reaprender E me aprender de novo Quero não desmanchar O tempo passar Veja só como eu estou Não dou tela pra papir Não escuto blá 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 Sofri com a sol, tô me deixando Só no salto eu tô andando Não adianta Vai escutar a louva Tô estourado Vô, tô estourado Vô, tô estourado É mulher, adeus, tô largado Vô, tô estourado Vô, tô estourado Vô, tô estourado Fica comigo de vez Tá mais que na hora Já tive provas Que eu te mereço agora Por você Por você Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.